E aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Meu nome é Igor. E o meu é Lícia. E, gente, nós estamos começando mais um vídeo novo aqui no canal. Se você é novo por aqui, deixe já o seu like, se inscreva no canal. O nosso canal, graças a Deus, está crescendo muito. E queremos pedir a você que deixe nos comentários o que você achou deste caso, o que achou deste vídeo, alguma sugestão, alguma crítica. E estamos abertos para poder estar recebendo. Além disso, muito obrigada também pelos 1.200 inscritos neste canal. A gente fica muito feliz, esse número é muito significativo para a gente, pelo pouco tempo que a gente tem de canal. Isso tudo é graças a vocês. Muito obrigada. Se possível, nos siga nas nossas redes sociais. E o vídeo de hoje é uma indicação da Ana Guedes. Uhul! Vamos lá? Bora para o vídeo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma estrada que ficou conhecida como Estrada das Lágrimas ou ainda Rodovia das Lágrimas. E isso porque cerca de dezenas de meninas e mulheres canadenses, a grande parte indígenas, desapareceram ou foram assassinadas próximo a uma rodovia 16, que tem cerca de 725 quilômetros e fica extremamente remota. Essa estrada, ela corta a Colúmbia Britânica e ela é repleta de florestas densas e cidades madeireiras. Além disso, existem algumas reservas indígenas a caminho do Oceano Pacífico. A polícia local canadense realizou cerca de 18 investigações entre os anos de 1969 a 2006, com base em desaparecimentos e mortos que ocorreram em um trecho específico dessa rodovia. Além disso, segundo relatos, indicam que foram muito mais, cerca de 50 desaparecimentos e mortos que ocorreram neste local. E quase todos os casos ali continuam sem solução. Muitas pessoas, como o Lice disse, morreram ou desapareceram, mas o culpado por todos esses crimes ainda não apareceu, seja uma pessoa só ou sejam várias pela extensão que a estrada tem. Naquela região, existe um pequeno percentual de mulheres, mas o percentual de mulheres que são mortas é muito elevado. Mas aí já começa a aparecer algo um pouco misterioso. Acontece que nesses casos, geralmente quando tem essas mortes nessa parte específica da rodovia, geralmente a investigação vai sempre para um lado, que é por causa de suicídio, é por causa de droga, é por causa de algum acidente, mas quase nunca vai para outro campo, que é de assassinato. Então, por isso as famílias vivem fazendo protestos, dizendo que não houve investigação, que não foi certo, né, como foi o andamento, justamente porque fica algo meio que suspeito, né? Sempre é por esses motivos e nunca é por um motivo maior como um assassinato. Nessa estrada tem um outdoor gigante, ele é bem chamativo mesmo, de amarelo, com os seguintes dizeres, meninas, não peguem carona na estrada das lágrimas. Aí embaixo também está escrito, assassino, assou. E logo em seguida tem a foto de três vítimas, a fim de realmente chamar a atenção daquelas pessoas, principalmente mulheres, que passam naquela estrada tão perigosa. Mesmo com tantos, né, relatos de desaparecimentos e mortes, algumas pessoas ainda continuam pegando caronas ou indo pela estrada das lágrimas. É principalmente por ter várias tribos indígenas ali, né, um povo indígena, melhor dizendo, eles não veem muita opção, a não ser pegar uma carona com o carro que está passando, mas quem assistiu o nosso primeiro vídeo aqui do canal sabe o quão perigoso é pegar carona com pessoas desconhecidas. Vamos falar agora de alguns casos que aconteceram na estrada das lágrimas. Começando por ela, Ellen Frost, que deixou sua casa na noite de 13 de outubro de 1970 e nunca mais foi vista. E a Ellen, ela foi dada como desaparecida somente dois dias depois, porque ela estava morando com a sua irmã Cindy na época e ela só relatou esse desaparecimento dois dias depois, porque ela achou que a sua irmã Ellen estaria na casa de alguma amiga, como era de costume. Embora a gente não tenha tanto conteúdo sobre esse caso da Ellen propriamente dito, tudo indica que realmente ela desapareceu na estrada de lágrimas. Só que a Cindy, que a irmã dela sempre alegou que parece que não houve uma investigação, que não ficou legal, não ficou bem resolvido, e esse caso ainda até hoje não tem solução. Um outro caso que também aconteceu na rodovia das lágrimas trata de Alberta Williams, que desapareceu em 25 de agosto de 1989. Seu corpo foi encontrado um mês depois, em 25 de setembro, a 37 quilômetros de Price Rupert, perto do viaduto de Thay. Ela havia sido estrangulada e agredida sexualmente. Gente, quem quiser conhecer um pouco mais, saber quantas mulheres, pessoas desapareceram naquela estrada, dá uma olhadinha na descrição do nosso canal, do nosso vídeo, melhor dizendo, você vai encontrar as nossas fontes, lá tem muita informação. Eu realmente não quis colocar cada caso aqui, até mesmo porque o número de casos é muito grande e ficaria um vídeo longo. E como a gente ainda é meio que novo no YouTube, não sei se a gente teria a retenção de muitos de vocês em nosso vídeo. Mas se você ficou interessado, dá uma olhadinha na nossa descrição desse vídeo. Em uma das nossas principais fontes do vídeo de hoje, a gente vai contar um relato, né, da família da Ramona. A sua mãe Matilde, né, e seus outros integrantes, praticamente todos indígenas, procuram pela Ramona, que desapareceu no ano de 1994. A Matilda disse que a polícia não ajudava muito eles, nesse caso em específico. Ela disse que parecia não haver muita pressa e eles davam cada vez uma desculpa, falando que ela voltaria amanhã, ou voltaria na semana seguinte. E, por fim, a Matilda decidiu, então, junto com alguns familiares, tentar procurar a sua filha. Ela, que na época tinha cerca de 65 anos e por volta de seis filhos, tentou achar a sua filha, mas não tiveram nenhum sucesso com essa busca. Isso até vários meses depois do desaparecimento da Ramona. Quando, de repente, a Matilde recebe uma ligação anônima de uma pessoa informando que o corpo da sua filha estava próximo ao aeroporto. Então, ela informa a polícia e diz, olha, eu recebi essa ligação, a gente precisa ir atrás. A polícia foi, então, próximos aos arredores do aeroporto e não encontrou nada. Quando, de repente, já em 1995, alguns jovens andando de quadriciclo, próximo ao aeroporto, estavam andando e encontraram o corpo da Ramona enterrado. E foi aí que eles descobriram que, de fato, o corpo dela estava lá, conforme aquela ligação anônima, que não tinha dado muitos detalhes, mas havia falado que estava lá no aeroporto. Agora, o curioso é, será que essa ligação anônima foi do assassino ou foi de uma pessoa que foi cúmplice? Porque como que essa pessoa sabia que o corpo estava ali? A própria polícia procurou e não achou. Será que a pessoa tirou o corpo dela depois que fez a ligação, com medo de deixar alguma pista? Depois que viu que a polícia falou de procurar, colocou lá? Ou uma pessoa que testemunhou, porque acaba que nesses crimes sempre, às vezes, tem alguém que testemunhou e acaba não falando nada por medo. Ou a pessoa que cometeu esse crime, às vezes, conta para alguém e jura segredo. Pode ter acontecido. Não conseguiu guardar o segredo e contar o momento. É porque realmente não é certo, né, gente? Quando tem um segredo de um crime que não resolveu, acaba que... Enfim. Mas fato é que a Ramona, na época, tinha 16 anos de idade, fazia parte da equipe de beisebol da sua escola e relatos dizem que ela estava indo até uma festa, mas muitas pessoas confirmavam que ela nem sequer chegou nessa festa. Bom, então, como a gente já havia dito, como a Matilde, que é a mãe da Ramona, né, havia ligado naquela época para os policiais para encontrar o corpo da filha próximos aos arredores do aeroporto e eles não encontraram, a Matilde considerou isso uma negligência dos policiais e, por isso, ela fez vários protestos, né, e ela verificou que próximo a essa rodovia já haviam vários desaparecimentos, vários casos de, realmente, pessoas que foram mortas, assim como acabou sendo o caso da filha dela. Então, por isso, ela promove sempre protestos anuais que junta com a... que ela tem o apoio também de pessoas e familiares que desapareceram, né, que tiveram familiares que desapareceram ou que morreram também nessa rodovia. Bom, pessoal, esse caso que Lice acabou de terminar falando e também alguns outros não tiveram solução e, por conta disso, um grande programa da polícia que foi montado constatou que alguns assassinos em série foram identificados como culpados pelos assassinatos que aconteceram ali naquela estrada das lágrimas. Bom, então, como o Igor falou sobre esse programa, na verdade, fazendo uma adenda, ele já sofreu vários cortes no seu orçamento, né, mas o intuito dele era realmente dizer que existia pelo menos um assassino em série ou vários assassinos em série que atuavam justamente naquela rodovia, naquele local, como se fossem modos operantes. E várias pessoas foram condenadas por assassinato que aconteceu ali nessa rodovia das lágrimas. E os três assassinos em série que estão entre os acusados são Brian Peter, Edward Dennis e Cody Lejbukov. Esses são os três principais suspeitos de ter praticado algum crime na rodovia das lágrimas. Outra fonte diz que Cody Allen foi condenado em 2014 devido ao assassinato de três mulheres e uma adolescente em meados de 2009 e 2010. Além disso, uma garota de 15 anos, a Lori, foi incluída nessa lista de mulheres e adolescentes que foram vítimas de desaparecimentos ou foram mortos nessa estrada das lágrimas. Felizmente, este caso que Lícia falou foi solucionado, mas ainda existe uma extensa lista de pessoas que não tiveram a sua justiça feita. E o que resta para a família é simplesmente torcer para que a polícia consiga encontrar alguma pista que ingrimine de fato alguma pessoa que seja a culpada por tantos homicídios, por tantos desaparecimentos. Além disso, a única outra saída é continuar fazendo a manifestação anualmente como acontece. Isso mesmo. E deixem os comentários aqui, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, dá muito like e comenta qual é a versão de vocês, se vocês acham que nessa estrada o mistério era realmente um serial killer, uma outra pessoa, se foram casos isolados, se foram coincidências, ou se tinha até algo meio sobrenatural, algo que realmente traz um peso maior para essa história. Eu fiquei super intrigada e se vocês ficaram também, comenta aqui o que vocês acham. Esse caso, essa história misteriosa, ela rendeu até mesmo um documentário. Tem um documentário, se você pesquisar, você vai achar. Tem bastante conteúdo na internet. É um conteúdo muito denso, muito extenso, mas nós tentamos reduzir, compactar de uma forma bem pequena aqui mesmo para você poder estar sabendo um pouquinho mais dessa estrada. muito obrigado pela sua sugestão, Ana. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Deixe seu like e obrigado e falou! Falou! Tchau!